Se você acha o seu design feio e acha que não sabe criar ou não é designer gráfico, eu vou te contar um pedaço da minha história de provar que você só não vai ser designer gráfico se você não quiser. E dependendo, nunca será. Eu já estou no design desde 2008, que foi quando eu tive o primeiro contato com o design gráfico. Foi a primeira vez que eu abri o Corel e o Photoshop para criar uma arte para um cliente. De lá para cá, são mais de 14 anos. E ao longo desse trajeto, eu passei por várias experiências, obstáculos, dificuldades e vitórias também. Eu cheguei a desistir do design várias vezes. Depois eu voltei. Eu xinguei muito, senti muito ódio, me apaixonei de novo. Passei por vários altos e baixos no design, como qualquer outra pessoa. E foi toda essa experiência que me fez refletir sobre algumas coisas que a gente vai conversar nesse vídeo para você se motivar a continuar no design ou, dependendo, até desistir se você quiser. Mas não é esse o foco desse vídeo, nem a minha intenção. Eu sou o J1711 e seja bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se inscreva e ativa as notificações. Quando eu comecei, eu passei meses sem ter nenhum cliente. Eu não me recordo, mas pode ser que tenha beirado ali quase um ano depois que eu comecei por conta própria. Esse é um dos primeiros pontos que faz muita gente desistir do design. Porque ela pensa que assim que ela entrar no design, ela já vai começar com um monte de cliente, ganhando muito dinheiro. Não é assim. O meu primeiro trabalho como designer gráfico foi dentro de uma empresa de comunicação visual. Isso lá em 2008. Eu fiquei ali seis meses nessa empresa, fazendo algumas criações, alguns trabalhinhos ali horrorosos, que eu lembro de alguns deles ainda. Depois, eu passei para uma outra empresa de comunicação visual, mas nessa eu não criava nada. Eu só fazia a parte de impressão. E sempre que eu recebia os arquivos para impressão, eu ficava olhando. Falar, mas como é que eles fazem isso? Como que eles conseguem criar um design tão legal assim? E na mesma empresa, tinha um designer. E eu sempre ficava ali, ah, mas como é que você faz isso? Ah, mas como é que faz esse efeito? Mas como é que você fez esse efeito aí? Que programa que você usou? Ia fazendo várias perguntas. E, obviamente, a maioria dos designers tem uma mentalidade bem pequena e fechada em relação ao compartilhamento de conhecimento. Aonde ele falava, ah, é... Segredo. É o jeito de ir profissional. É não sei o quê. Sempre essas historinhas. E nunca ensinou, de fato, como era feito aquilo. E isso foi me despertando cada vez mais curiosidade. Foi me dando cada vez mais vontade de entender como era esse processo de criação. Mas, o ponto em que a gente está falando são as dificuldades. Essa era uma das minhas dificuldades. Primeiro, o fato de não ter conhecimento, não ter acesso a conhecimento. Porque, naquela época, eu não gostava de ler, odiava ler. Eu não usava o meu tempo procurando informações, conhecimento. Não entrava na internet para poder navegar ali, ler alguma matéria, assistir um vídeo ou alguma coisa nesse sentido. Até porque, naquela época, eu não me recordo de ter assistido vídeos no YouTube que me ajudassem a me desenvolver. Obviamente, deve ter algum que começou lá nessa época, mas eu não conheço. E, naquela época, eu também não tinha nenhum interesse em aprender dessa forma. Enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu ia criando ali algumas coisas para mim mesmo. Para tentar divulgar o meu serviço. Porque eu não tentava criar nada fictício. Eu não tinha essa mentalidade de criar algo fictício para um cliente fictício. Não, eu tentava criar alguma coisa para mim, para tentar oferecer para as pessoas e conseguir clientes. E esse era um dos primeiros pontos de dificuldade para mim, naquela época, que era conseguir clientes. Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Por consequência disso, e depois que eu saí dessa segunda empresa, foi quando eu abri a minha própria empresa, entre aspas, porque, na verdade, não era uma empresa, era só uma pessoa oferecendo um serviço. Foi quando eu comecei a conseguir alguns clientes ali. Mas o ponto onde eu quero chegar é que uma das maiores dificuldades que eu tive, que a maioria dos designers tem, e que os novos que chegarem vão ter também, é você passar alguns meses sem conseguir nenhum cliente. Coloca isso na sua cabeça se você estiver começando agora. Se você não estiver começando agora, provavelmente isso já aconteceu. Se não aconteceu, pode acontecer em algum momento, mas é isso que você precisa entender. que é totalmente normal você passar alguns meses sem clientes. Isso num estágio iniciativo. Depois de algum tempo, você vai começar a ter clientes recorrentes que não vai parar nunca. A não ser que você desanime, que aconteça alguma coisa na sua vida, enfim, isso não importa. A questão é, você vai passar alguns meses sem cliente. Da mesma forma que eu. Assim que eu comecei, um dos primeiros clientes foi esse que eu tive, mas depois eu tive alguns trabalhos, mas em algum momento chegou que estagnou. E eu comecei a diminuir, aonde eu comecei a passar alguns meses sem clientes. Por consequência disso, eu me endividei, tive ali alguns problemas financeiros, aonde eu não tinha como pagar as minhas contas, não conseguia nem comprar comida em casa. Às vezes eu dependia ali da minha mãe pra comprar alguma coisa, ela não morava com ela, mas eu dependia dela ali de vez em quando. O orgulho me fazia não pedir. E por consequência disso, teve alguns meses, alguns dias, vamos dizer assim, eu não vou falar meses porque não foram meses senão eu teria morrido. Mas teve ali alguns dias, algumas semanas em que eu comia o mínimo possível porque justamente eu passei algumas necessidades e eu não gostava, eu não queria pedir ajuda da minha mãe pra poder mostrar que eu era capaz, pra provar pra ela que a minha empresa tava dando certo. É, foi uma fase. Não gosto de lembrar, obviamente, mas foi algo que eu passei e que eu tô compartilhando isso com você pra você entender que pra você chegar em determinadas posições, em determinados lugares, você vai ter algum obstáculo, você vai passar alguma dificuldade, pode não ser a mesma, você pode não passar fome e graças a Deus por isso, mas pode acontecer de você ter alguns problemas, pode ser que você fique sem um computador ou sem um celular por alguns meses, pode ser que você fique doente, Deus livre todos vocês desse tipo de coisa, mas pode acontecer. E isso você tem que colocar na sua cabeça pra você estar preparado pra quando, se acontecer, você ter a mentalidade de é só uma fase. Esse é um ponto muito importante que eu não entendia naquela época. É uma pequena fase. Mas voltando, nessa época aí entre a parte de me endividar, onde não consegui pagar contas, porque naquela época eu tinha uma mentalidade pobre, uma mentalidade onde tudo que eu ganhava, eu gastava, eu me endividava. Tinha naquela época financiado uma moto, todos os meses eu tinha que pagar aquela parcela, e eu não tinha esse dinheiro pra pagar aquela parcela. Quando eu tinha dinheiro, eu juntava o máximo que dava pra pagar a parcela, e por conta disso eu não conseguia, às vezes, comprar comida, ou pagar alguma coisa que eu precisava, ou às vezes era invertido. Eu precisava comprar comida, e não pagava a parcela da moto. E por conta de toda essa bagunça que eu tô te explicando aqui, que isso lá em meados de 2008, 2009, 2010, ali nesses três anos, quatro anos, ali até, sei lá, 2012, por aí, foi uma fase bem complicada. Mas como consequência de toda essa bagunça, eu tive que pedir ajuda. Não tem nada de errado você pedir ajuda. O nome disso é humildade. Você precisa ser humilde a ponto de assumir que você tá errado, assumir que você vai ter algumas dificuldades, e pedir ajuda pra pessoas que você sabe que vão te entender, que vão te ajudar. Então, todas essas dificuldades que eu tô te contando, são baseadas como consequência do design. Porque eu queria fazer, dar certo, eu queria começar no design, eu queria trabalhar e viver só de design. Eu não queria voltar pra dentro de uma empresa, passar oito horas lá dentro, olhando o dia lindo lá fora, sentindo aquele vento, aquele ar gostoso do dia, que você pode estar ali fazendo alguma atividade, alguma coisa, lendo, correndo, treinando, fazendo, sei lá, seja lá o que você gosta de fazer, e perdendo esse tempo dentro de uma empresa. Eu não queria isso. Por conta disso, eu errei tantas vezes, tentando, forçando, não era algo de mim. Isso também é algo que você precisa entender. Às vezes, você não é, não tem aquele perfil de pessoa pra gerenciar um negócio. Isso não significa que você não possa aprender. Muito pelo contrário, eu aprendi. Se eu aprendi não tendo esse perfil naquela época, obviamente você também consegue. É uma questão de você estudar, de você praticar, e de você não desistir. Mas como consequência de tudo isso que eu tô te falando, eu errei muito, aprendi muito, perdi clientes, perdi vários clientes por conta de bobagem, por causa de uma mentalidade pobre, uma mentalidade estúpida, mas, enfim, vitórias. Essa é uma das partes que, obviamente, todo mundo vai gostar de falar, que são a parte das vitórias, a parte das conquistas, aquilo que você conseguiu, aquilo que você conquistou, aquilo que você aprendeu. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que se abre muito. Inclusive, esse é o tipo de coisa que, sinceramente, eu não gosto muito de falar, porque é algo que dá a impressão de prepotência, dá uma impressão de arrogância, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, de todo modo, esse é um vídeo para poder te ajudar, para poder te motivar, para poder fazer você entender que, se você não tiver uma mentalidade adequada, você não vai ser um designer. Então, eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda algumas fases, algumas coisas que podem acontecer. Não estou falando que vai acontecer, estou falando que podem acontecer com você, e você precisa estar preparado, você precisa olhar com curiosidade essas coisas. mas uma das maiores vitórias da minha carreira foi simplesmente o fato de conseguir clientes. Essa, com certeza, foi uma das maiores vitórias da minha carreira no início, e hoje também, porque sem clientes eu não tenho empresa, sem clientes eu não tenho faturamento, eu não consigo pagar minhas contas, eu não consigo pagar as pessoas que trabalham para mim, enfim, essa é uma das maiores conquistas que você também vai ter, e quando você tiver, se já não teve, você vai ficar muito feliz. Você vai querer contar para todo mundo, e você vai passar por essas fases também. Falar que você não vai ter dificuldade no design gráfico, é uma mentira gigantesca. Todo mundo tem dificuldade em qualquer momento, em qualquer área da vida. Mas, passando por essas dificuldades, você vem nesse ponto que a gente está falando, que são as vitórias. Mas, voltando aqui ao nosso ponto, conseguir clientes, foi uma das minhas maiores vitórias no começo, porque era algo totalmente, tinha uma aparência de impossível. E eu acredito que se você estiver começando agora, para você também vai ter. Aquela aparência de, como que eu vou conseguir um cliente? Eu não faço a menor ideia. E já fica aqui um spoiler, no próximo vídeo eu vou te explicar como fazer isso do zero, mas é só no próximo vídeo. Agora vamos focar aqui, que é você ser um designer, ou nunca ser um designer, depende aí da sua mentalidade, de como você vai se posicionar. Mas, depois de conseguir ali o primeiro cliente, o segundo cliente, eu ficava com aquela ideia de como eu vou fazer, conseguir mais, como eu consigo outros clientes, como que eu faço mais trabalhos, mais dinheiro, e assim por diante. É onde a gente entra num outro ponto que eu quero falar, que é sobre determinação. Se você quer ser designer gráfico, de verdade, você tem que ter determinação. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que olhar o seu destino, sem esquecer do trajeto. Porque cada passo é um passo a mais em direção ao destino. Mas você tem que sempre manter a visão, você tem que sempre manter o foco no seu destino, no seu objetivo, que é lá que você quer chegar. Mas para chegar lá, você vai ter que andar um passo de cada vez. Todo mundo quer o troféu, todo mundo quer a vitória, mas ninguém quer o processo. Ninguém quer passar pelas dificuldades. O processo são degraus, o processo são etapas, são fases, uma de cada vez. É um probleminha aqui, é uma vitória ali, é um cliente, é a solução de um problema, é a correção de um erro, é errar de novo, e assim por diante. Por isso você precisa ter determinação. Sem determinação, você não vai ser designer gráfico, você não vai ser web designer, você não vai ser motion graphics designer, você não vai ser fotógrafo, você não vai ser nada. Porque tudo que você começar, você vai desistir. Por isso, você tem que ter determinação. E voltando aqui para a minha história, esse foi um dos pontos que me fez progredir, que me fez ter sucesso. A determinação foi um ponto essencial. Foi onde eu consegui conquistar o meu espaço, ali na minha cidade. Onde eu comecei um cliente aqui, um cliente aqui, um amigo, um conhecido, a mulher do amigo, a mulher do conhecido, e isso foi se expandido, chegou a um ponto em que eu simplesmente tinha o telefone tocando, falou, quem é? Não fazia a menor ideia de quem era, mas era uma indicação de um cliente que eu já nem lembrava mais que ele era meu cliente. Entre aspas, né? Lógico que eu lembro de todos os meus clientes, mas é só para você entender aqui a ilustração. Isso fez com que eu conseguisse alcançar tantos clientes na minha região, que esses clientes tinham familiares e conhecidos em outras regiões. o que me fez ter clientes de sul a norte do Brasil. Eu tinha clientes em Santa Catarina, eu tinha clientes em Curitiba, eu tinha clientes na Bahia, no Nordeste, em Minas, em Recife, em São Paulo. Eu comecei a expandir simplesmente por causa de uma única palavra que você precisa colocar no seu dia a dia. Determinação. Só assim você vai conseguir ser um designer gráfico profissional, um designer gráfico bem sucedido. Como eu contei para você, de 2008 até ali meados de 2012, 2013, foi uma fase ruim. Foi uma época ali bem zoada, foi uma época bem complicada para mim. Durante esse processo foi onde eu desisti ali algumas várias vezes do design, onde eu comecei a dar aula, passei ali algum tempo dando aulas, ensinando aquilo pouco que eu sabia também, ensinando outras coisas que eram necessárias nas escolas onde eu dava aula. lógico que sempre com aquela sensação de estar com o designer aqui atrás olhando para mim e falar e aí, quando é que você volta? Quando é que você volta? Quando é que você volta? Sempre com aquela sensação esquisita de que eu tinha abandonado alguma coisa que era algo que eu gostava. Se você abandonar o design em algum momento e sentir essa sensação, você vai saber que isso é o que você ama fazer, isso é o que você gosta de fazer. E eu dava algumas aulas particulares ali onde esses alunos sempre vinham me perguntar olha, você não sabe alguém que faz cartão de visita? Olha, você não sabe alguém que faz um flyer? Alguém que faz um panfleto? Alguém que faz isso? Alguém que faz um logo? E o design lá traz sempre e aí, quando é que você volta? 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 O que você acha que eu fiz? Ah, eu faço, né? Mais ou menos assim com esse clima eu faço, né? Tipo, não quero voltar para o design, mas eu faço. E aí foi quando eu comecei a voltar para o design ainda dando aula ainda tendo clientes e enfim foi quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro porque eu tinha contato com mais pessoas. Só um parêntese aqui eu estou contando uma parte aqui da minha história simplesmente para que você entenda um pouco de como é ser um designer gráfico ao longo de tantos anos e que para você ser um designer gráfico você precisa ter determinação como eu já falei você vai passar por altos e baixos você vai ter alguns problemas que às vezes você não vai conseguir resolver sozinho alguns problemas você não vai conseguir resolver e vai ter que abandonar vai ter que deixar o problema de lado vai ter que esquecer esse problema como foi no caso de um cliente que me deu um calote de 10 mil que tem um vídeo aqui no canal também onde eu explico essa história onde eu conto essa história de uma maneira meio engraçada vamos dizer assim mas foi um problema que eu simplesmente tive que abrir mão eu tive que abandonar esse problema porque não tinha solução o cara era picareta ponto final não queria pagar não ia pagar e o que eu ia fazer ficar correndo atrás e perder o meu tempo perder a minha saúde mental não e é por isso que eu estou te contando essa história para você tentar entender se você vai ser um designer gráfico profissional ou se você só quer ganhar um dinheirinho ali como um freelancer e depois ir para outras áreas ou terminar a sua faculdade ou arrumar um emprego onde você possa passar ali 10, 15 anos da sua vida conseguir se aposentar ou sei lá quem sabe passar no concurso público não sei não sei a história de cada um é individual e cada pessoa tem a sua mas o ponto é se você realmente quer ser designer gráfico você precisa entender que você vai ter fases e é por isso que eu estou contando aqui um pequeno pedaço da minha história aprendizado esse é um dos pontos em que eu me arrependo extremamente de não ter pensado nele lá no início eu levei anos para poder aprender coisas que às vezes estavam ali na minha cara num livro num curso num canal do youtube que eu não tinha interesse em assistir se é que existia algum canal de design naquela época eu não faço a menor ideia se tinha ou não porque eu não assistia mas a parte do aprendizado é uma parte essencial eu fico me perguntando se eu soubesse o que eu sei hoje há 14 anos atrás mas a gente já fala sobre isso um dos pontos sobre aprendizado e como eu estou contando a minha história para você é aprender com os erros esse foi um dos pontos acho que um dos piores pontos para mim porque aprender com erros não que seja ruim mas é demorado eu levei ali anos para entender algumas coisas simples eu levei ali 10 anos mais ou menos não vou falar uma data exata mas eu levei ali mais ou menos 10 anos para aprender que eu deveria ter aprendido com quem sabe perguntado mais insistido mais me ensina eu te pago para isso procurado um curso procurado um canal no youtube comprado livros aquela mentalidade de eu odeio ler é coisa de gente mediana porque eu era mediano e eu tinha essa mentalidade não, eu odeio ler eu sentia orgulho de falar isso para as pessoas não, eu odeio ler estupidez é contraditório porque naquela época eu falava eu passei anos falando que eu odiava ler mas foi no primeiro ano em que eu comecei a trabalhar com design em que eu li alguma coisa e aprendi algo obviamente depois disso eu nunca li mais nada até chegar ao ponto em que eu entendi que ler era algo benéfico para mim mas enfim ao decorrer de alguns anos eu fui aprendendo que aprender era necessário e não só aprender na prática aprender com os erros mas sim aprender com outros eu fiz alguns cursos gratuitos porque tem uma faculdade na minha cidade que ela dá cursos gratuitos entre aspas você paga ali 10 reais pelo menos era isso naquela época você pagava ali 10 reais e nesses 10 reais você fazia tipo 5 cursos cursos rápidos cursos de 1 hora 2 horas como se fossem palestras alguma coisa assim e eu fazia esses cursos foi nessa época em que eu comecei a fazer curso de PNL que é programação neurolinguística onde você aprende ali algumas coisas sobre leitura corporal onde você aprende ali algumas coisas sobre postura sobre como se comportar como você sobre alguns gestos que você faz enfim você entende ali muita coisa sobre o comportamento humano que inclusive muita coisa que eu aprendi naquela época desses cursos eu ensino no curso como vender design além disso eu fiz outros cursos também que não eram gratuitos eram pagos mas eram cursos ali um pouquinho mais profundos isso pouco antes de eu entrar na faculdade faculdade de design gráfico que ensinava coisas que eu já sabia há muitos anos mas eu descobri eu aprendi que eu consegui aprender que frase mais estranha mas eu descobri que eu podia aprender e uma dessas formas de aprender foi lendo foi quando eu descobri realmente que eu adorava ler e aprender alguma coisa e eu li uma tonelada de livro o curso de fotografia que eu acabei de falar que eu fiz eu cheguei lá sabendo já fotografar sabendo controlar uma câmera eu já sabia tudo que o professor ensinou naquele curso simplesmente porque eu li vários livros e já fica aqui um conselho se você não gosta de ler aprenda a gostar porque os livros vão te ensinar uma quantidade gigantesca de conteúdo que você não tem a menor ideia tem praticamente em todos os vídeos aqui no canal uma lista de 10 livros sobre design gráfico que vão te abrir a mente livros de conteúdos que realmente ajudam que realmente vão te ensinar um conteúdo precioso e é isso que eu quero que você entenda é isso que eu quero que você pare para pensar você quer ser um designer gráfico você vai passar por coisas não exatamente iguais as minhas mas você vai passar por dificuldades você vai ter as suas vitórias você vai precisar aprender você vai ter ali problemas que você vai ter que abandonar vai ter que esquecer problemas que você não vai conseguir prosseguir progredir na sua carreira se você não resolver você vai ter que tirar um dia dois dias uma semana para resolver esse problema e vai ter que resolver se você não resolver você não vai para frente enfim são coisas da vida como eu falei eu estou há 14 anos no design gráfico nesse mercado mesmo tendo abandonado que na teoria eu não abandonei porque se eu abandonei eu não vou voltar para aquilo mas como eu estava ali sempre criando então na teoria eu não abandonei mas eu acho que você entendeu mas desses 14 anos 13 deles foi só no design gráfico autônomo ou seja sem estar dentro de uma empresa teve ali alguns meses que eu trabalhei em algumas agências mas que além de estar dentro dessas agências eu sempre mantive os meus clientes então é uma história um pouco complexa aqui para eu poder te contar tudo porque é muita coisa e tudo aconteceu ao mesmo tempo na época que eu fazia fotografia publicitária fotografia de casamento eu estava trabalhando numa agência eu tinha os meus clientes para atender e eu ainda dava aula então eu tinha muita coisa que estava acontecendo ali mais ou menos ao mesmo tempo então é um pouco complexo para eu poder te contar tudo aqui mas o que eu quero que você entenda é que você não precisa levar 14 anos para aprender o que eu aprendi eu comecei numa época onde as coisas não eram tão fáceis quanto agora onde você abre o YouTube por exemplo e tem lá um J1711 compartilhando um conhecimento absurdo e um conteúdo que ninguém faz não tinha isso era zoado mesmo eu não me lembro de nenhum canal daquela época primeiro porque a internet era escassa para mim e segundo que sempre que eu tinha internet eu passava horas olhando trabalhos reais das agências e tentando entender e replicar aquilo como eu já falei então você não precisa passar anos da sua vida aprendendo a partir de erros e acertos e tomando pau ao lado do mercado ou consumindo esses tutoriais patéticos de açaí hambúrguer e pizza você pode e deve ir além eu já me perguntei várias vezes e eu até fico depressivo quando eu penso na resposta para e se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje lá há 14 anos atrás onde eu estaria a que nível de profissionalismo eu ia estar hoje essa foi uma das maiores motivações que eu tive para construir o curso designer de outra dimensão além de literalmente milhares de pedidos de vocês que eu recebo por e-mail o direct e por comentário todos os dias e além dos pedidos gente me perguntando quando é que abre as inscrições quando é que sai o curso quando é que custa onde é que eu compro onde é que eu me inscrevo e o fato de eu não ter aberto as inscrições ainda é porque vai ser melhor curso de design da história são mais de 140 aulas absurdas são 14 módulos divididos na sequência a lógica de aprendizado aulas teóricas onde eu vou te ensinar o porquê das coisas aulas práticas onde a gente vai colocar em prática tudo o que eu vou te ensinar mais de 50 tutoriais e exercícios para você fazer sozinho quando eu digo que vai ser o melhor curso de design da história é porque eu quero que você aprenda tudo o que eu sei mas que você não leve 14 anos para aprender isso quando eu aprendi o significado real da palavra legado eu tomei a decisão de iniciar essa comunidade de resistentes chamada quadrante 28 alto e construí esse curso com todo o meu conhecimento sem esconder absolutamente nada e acredite eu não escondi nada as inscrições estão prestes a abrir tá quase lá cadastre o seu e-mail aqui no primeiro link da descrição que eu vou te avisar com antecedência quando isso vai acontecer o que precisa para ser um designer eu vou resumir aqui em três pontos e a gente não vai prolongar muito para não deixar o vídeo muito comprido tá o primeiro deles é você continuar apesar das dificuldades você tem que entender isso porque você vai ter dificuldades e não importa quem fale para você que você não vai ter vai estar mentindo você vai ter porém tudo vai depender de como você vai lidar com essas dificuldades você tem que persistir você tem que continuar apesar delas dependente se é uma dificuldade muito grande ou se é uma dificuldade muito pequena você vai ter que continuar apesar delas não para por nada não deixe uma dificuldade te afetar independente do tamanho que seja enfim o ponto aqui é que você precisa continuar apesar das dificuldades tá você vai ter dificuldades mas você precisa ter resiliência você precisa ter persistência consistência e não pode parar por nada outro ponto é aprender constantemente você precisa aprender constantemente não para de estudar nem por um dia nem que seja uma frase que você leia todos os dias continue aprendendo sempre aprender vai fazer com que você progrida todos os dias porque entenda isso o tempo ele vai passar ele não vai parar esperando com que você aprenda tudo o que você precisa aprender para começar a treinar o seu corpo fazer musculação alguma atividade física ou para você se alimentar direito ou para você aprender um novo idioma ou seja lá o que for o tempo ele não vai parar ele vai continuar ele vai passar e se nesses dias que o tempo for passando você aprender um pouquinho todos os dias lá na frente você vai estar no topo de uma montanha de conhecimento então aprenda constantemente e o último ponto que é muito importante que isso vai acontecer com certeza acontece comigo até hoje é quando você se sentir cansado descanse é só isso descanse vai chegar um momento que você vai se sentir sobrecarregado vai estar tarefado vai estar com muita coisa e você vai eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso tem que fazer isso tem que fazer descanse tira um dia você não vai morrer por causa de um dia os clientes não vão te matar por causa de um dia descanse tira um dia para você fazer absolutamente nada para você deitar na sua cama e dormir nem que seja o dia inteiro descanse descanse a sua mente descanse o seu corpo descanse o seu espírito a sua alma não importa o que você vai fazer desde que você descanse e só para responder a capa desse vídeo você nunca vai ser um designer se você desistir assim como você pode substituir a palavra designer por qualquer outra profissão por qualquer outra coisa você não vai ser nada se você desistir qualquer coisa que você desista você não vai ser nada então persista tenha resiliência tenha consistência tenha persistência eu espero que esse vídeo tenha te dado uma noção das possibilidades de que você vai ser um designer foda mas apenas se você quiser e que você só precisa de determinação para alcançar o que quiser e em algum momento você vai achar que o seu design é feio se já não aconteceu então para você entender melhor o porquê e conseguir corrigir isso eu te explico alguns pontos nesse vídeo aqui comenta aqui quando você começou no design deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está sempre reclamando do mercado ou que se sente desmotivado em continuar eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 ao e aí